A Farmamed apoia o Outubro Rosa e nesse mês vai repassar toda a renda do Esmalte Pense Rosa da Vult para a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer de Mama. Abrace essa causa você também, faça o autoexame e visite regularmente o médico. E lembre-se, sua saúde em primeiro lugar.